I've got the world on top of me, weighing down so heavenly, gonna fall avenging me, there's no defying gravity. Minha rainha linda do meu coração, eu quero ser o motivo do seu sorriso bobo. Quero ser o homem pela qual você espera ansiosamente por uma mensagem apaixonada. Quero ser a causa das borboletas no seu estômago. Quero ser aquele que te dá os maiores arrepios na pele com os meus beijos calientes. Quero ser quem vai te beijar todo dia. Quero ser o homem que vai morar dentro do seu coração. Quero ser quem vai olhar todas as suas cicatrizes, meu bem, e que vai dar um beijinho dizendo assim, vai passar, vai passar. Quero olhar pra você, meu bem, no fundo dos seus olhos e te dizer a todo momento que você é a mulher mais linda do mundo. Quero ser seu de corpo e alma do começo ao fim. Quero te amar e dizer todos os dias o quanto eu sou completamente apaixonado, meu bem. Minha princesa, você é a dona do meu coração, eu te amo, te amo por inteira, meu bem. Não tem como negar o quanto sou apaixonado por você. Você pode encontrar por aí milhões de definições do que é amor nos dicionários. Mas acredite em mim, meu bem, o tipo de amor que eu tenho por você, ele é diferente. Mesmo uma vida inteira não vai ser suficiente pra fazer você entender o quanto eu te amo. Meu bem, você não faz ideia da importância que tem pra mim. Você não tem noção do quanto mexe com o meu coração. Eu sei que às vezes eu tenho tanta coisa pra te dizer e não cabe em palavras. Eu acabo dizendo apenas eu te amo, mas eu te amo é tudo o que eu sinto. Tem um mundo de sentimentos por trás dessas minhas palavras. Eu te amo, meu bem, e quero te amar além da vida. Te amo muito, você foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu, meu bem, te daria o mundo se for necessário. Eu dividiria minha vida com você se você quiser. Eu tô aqui pra te amar pra sempre. Te quero presente em todos os meus dias. Te quero ao meu lado a todo momento. Quero ser feliz com você. Te realizar como mulher. Te ajudar a crescer como eu quero você do meu lado crescendo junto comigo. Cada vez mais eu sigo te amando. Sei que às vezes tudo que a gente quer é um denguinho, um carinho. E eu, tudo que eu quero é você pra sempre ao meu lado. Pois eu te amo, meu bem. Tanto que não cabe em palavras, que não encontra nenhuma definição desse amor nos dicionários ou até mesmo nas enciclopédias. Só sei que te amo, que você é a rainha do meu coração e é a mulher que domina os meus sentimentos. Você é tudo pra mim. E eu me apaixonei por você todinha. Dos pés à cabeça, do coração ao seu mais lindo sentimento. Receba um beijo gostoso, meu bem, desse seu poeta apaixonado. Agora se inscreve em nosso canal, compartilhe esta mensagem, deixa um joinha e escreve um bilhetinho de amor aí nos comentários, meu bem. Se inscreve no canal, meu bem. Receba mais um beijo, desse seu cara que te ama, desse homem que é todo seu daqui até o infinito. Te quero, minha princesa linda. Se inscreve no canal. It's not impossible